Flamengo tomando calote, kit desmentido, Flamengo muda horário de apresentação de reforços, cria da base do Mengão, é tratado a pandiló pra ser vendido, ou seja, vou manter você claro e informado com tudo que tá acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que tá me assistindo agora e não é inscrito no canal, Flamengo, que se inscreva, que deixa o teu like, ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as informações que a gente trazer aqui pra vocês do nosso Mengão, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papulsado, transbordando assim ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora Flamengar, bora falar de Mengão, nessa quarta-feira, 5 horas, 32 minutos da matina, o vídeo vai daqui a pouquinho, tomara que a net esteja boa meus amigos, vamos começar falando aqui de que mudou o horário, isso mesmo, nação, apresentação dos reforços do Flamengo, claro, o Michael já foi apresentado, falta ainda Carlos Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Oplato. Os dias continuam o mesmo, quinta-feira, Alexandro, sexta-feira, Carlos Alcaraz e na segunda-feira, dia 9, Gonzalo Oplato. O que eu tava pegando era que na quinta-feira o Alexandro seria às 13h, na sexta-feira o Carlos Alcaraz seria às 13h30 e na segunda-feira o Carlos Alcaraz seria às 14h, ou seja, horários diferentes. O Flamengo agora mudou tudo e deixou tudo padrão. Todos serão apresentados às 13h, mas conhecido como 1h da tarde, horário de Brasília. Então anota aí. Quinta-feira, apresentação de Alexandro, 1h da tarde. Sexta-feira, apresentação de Carlos Alcaraz, 1h da tarde. E na próxima segunda-feira, dia 9, apresentação de Gonzalo Oplata, às 13h também, mas conhecido como 1h da tarde. Nação, o Flamengo tá numa draga danada e o Tite foi desmentido. O que acontece? Nos últimos cinco jogos... É um absurdo isso, né, cara? Um time que nem o Flamengo. Milionário. Enfim, nos últimos cinco jogos do Flamengo foram três derrotas. Cara, eu não consigo, eu tenho que falar desse negócio que já dá um... Foram três derrotas. Um empate contra o Palmeiras e uma vitória contra o Bragantino. E depois da derrota pro Corinthians, o Tite, nossa, meu Deus, chegou na coletiva do Flamengo falando um monte. Xingou o torcedor que não aceita ser xingado. Que ele deu a vida aí pelo Corinthians e blá, 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 blá. Só blá, blá, blá. O negócio do Tite é só blá, blá, blá. E ele mais o Marcelo Jean, que é o Tido como um dos melhores preparadores físicos do mundo, bateram na tecla, bateram na tecla, de lesões, de lesões, de lesões. E uma das coisas onde eles mais repetiram foi que o Flamengo teve menos tempo de recuperação do que todos os clubes, que o Flamengo jogava antes que todos os clubes. E daí o Globo Esporte, o GE, foi aprofundar nessa notícia. E claro, o pessoal não passa despercebido. E trouxe os números. A verdade é que sim. Das 25 rodadas atualmente, na verdade 24, que o Flamengo tem uma partida a menos, das 24 rodadas, 7 rodadas realmente o Flamengo teve um tempo de recuperação menor. Ou seja, o Flamengo jogou depois e voltou a jogar antes do que o adversário que ele enfrentou. Só que por outro lado, 5 vezes o Flamengo foi o inverso. 5 vezes quem enfrentou o Flamengo teve um tempo melhor, menor. Ou seja, o Flamengo teve 7 de prejuízo e 5 de bonificação. Você tira e fica 2. Então não é esse mundo torto que o Tite e o Maraxia de Anto estavam falando. Até porque o Flamengo 7 vezes jogou com um tempo de recuperação menor. Por outro lado, 5 vezes jogou com um tempo de recuperação maior. Daí então sobra 2, cara. Tá vendo? O povo não fica quieto, cara. O povo... Ô Tite, vou te falar com a senhora coisa. Tá no Flamengo, não adianta colocar aqueles fake news, nem aqueles pequenininhos. Ó, a imprensa cutuca e acha. Se não nós, torcedores, nós achamos. Eu sou torcedor e sou jornalista. Ainda não é jornalista credenciado. Mas tamo correndo atrás, tamo aí. É, tamo aí, tamo aí. Vai ter novidade, vai ter novidade. Enfim, tamo correndo atrás, claro, também pra ter a carteirinha de jornalista. Enfim, pra gente fazer as coisas tudo bonitinho, como tem que ser. Então, nossa, bora continuar falando de Mengão. Mas antes, quero pedir você que tá me vendo agora. Ah, gente. Eu tava esquecendo isso aqui. O YouTube me mandou uma notificação dizendo que 28% das pessoas que assistiram os meus vídeos no mês de agosto me assistem pela televisão. Oita, é uma modernidade. Minha televisão não tem internet. Minha televisão é casa antiga de tubo. Mas então, você. Quero falar pra você que tá me assistindo agora. Aliás, eu vou até pedir pra você comentar. Eu tô assistindo pela televisão. Tá? Se você tá me vendo agora, neste momento, comente aí. Eu tô me assistindo pela televisão. Por que que eu vou te pedir eu tô falando isso? Porque o YouTube me mandou essa notificação lá no YouTube Estúdio dizendo que 20 e poucos por cento no mês de agosto me assistiu pela TV. E pela TV eu sei que é complicado se inscrever no canal. Então, eu fico pensando. Se 27% das pessoas me assistiu, talvez essas pessoas não são inscritas no meu canal. E é um pouco complicado pra se inscrever. Realmente, se você tá assistindo na TV, como você vai se inscrever? Então, por favor, você que tá assistindo pela TV, pega o celularzinho aí, rapidinho. Pega o celular. Se inscreve aí. Me ajuda. Por favor. Você não ser pássaro despercebido e eu não ganho a sua inscrição. Pô, e me ajuda demais você se inscrever. Me ajuda demais também o seu like. Beleza? Então, dá essa força aí. Beleza? E comente aí. Eu tô assistindo pela TV, claro. Pega o celularzinho, comenta e se inscreve também. Beleza? Bora continuar falando de Mengão. Já falei de Tite Desmentido. Já falei que mudou o horário da apresentação dos reforços. Agora eu vou falar de Everton Araújo. 21 anos, volante do Flamengo. Que a ideia do Flamengo agora com a saída do Igor Jesus é dar mais oportunidade a ele. Lembrando que ele já teve vários e várias propostas. Inclusive, a do Atlético de Madrid, mas o Flamengo negou. A multa dele é de 40 milhões de euros. E a ideia do Flamengo é vender o jogador entre 10 a 20 milhões de euros. Então, a ideia do Flamengo é dar mais oportunidade ao atleta pra ele ter mais visibilidade. Eu penso o seguinte, gente. Tem que dar oportunidade se tem condições. Não dá oportunidade pra ter visibilidade, pra vender. Então, assim, é um negócio complicado. Até porque o Igor Jesus tinha condições e não tinha oportunidade. Então, agora vai colocar o menino pra ter oportunidade. Sendo que não tem condições? Então, assim, não tô falando que ele não tem condições. É um bom jogador. Inclusive, acho que tem talento, tem que ter oportunidade sim. Acho que o Tite dá poucas oportunidades pro garoto da base. Mas, de qualquer forma, eu acho que o principal tem que ser o Flamengo. Se tem condições, dá oportunidade. Se não tem condições, não é porque vai vender que tem oportunidade. Vocês concordam, Nasson? Bora, então, continuar falando de Mengão. Vamos falar de Flamengo toma calote, cara? Porque o Flamengo notificou o Internacional e o Corinthians na CBF. Isso mesmo. Flamengo toma calote. Ei, meu amigo. Acontece que é o seguinte. O Corinthians, que pagou 500 mil pro Nené que jogava contra o Flamengo, tá devendo o Flamengo a parcela que venceu no dia 5. Isso mesmo? Dia 5 de agosto, meu amigo, já tá fazendo um mês e eles não pagaram. O Matheusinho, eles pagaram duas parcelas, falta a terceira, depois tem uma quarta e uma quinta. Mas a maior é essa. E eles não pagaram e o Flamengo não perdeu tempo e já notificou. Enfim, Corinthians enrolado, irmão. Enrolado. Enrolado. Meu Deus do céu. E outro que o Flamengo notificou foi o Internacional pela venda dele, Thiago Maia. Ambos, tanto o Matheusinho quanto o Thiago Maia, provendido por 4 milhões de euros, que dá em torno de 24 milhões de reais. E o Flamengo vendeu o Thiago Maia dividido de 10 vezes, cara. 10 vezes. 10 vezes. 10 de 2 milhões e 500. E ainda deu um prazo gigantesco pro Internacional pagar. Venceu agora, no dia 20. A gente hoje já é dia 3. Ou seja, notificou também o Internacional pro Internacional pagar, né, cara. Até porque se você compra, tem que pagar. Brincadeira. Cara, o Flamengo também tem que tomar cuidado com essas coisas. Não pode ficar vendendo esse negócio pra qualquer um, cara. Porque o Flamengo paga. Então tem que receber, cara. É isso, companheiro. É bom pagador, tem que receber. Se é mal pagador, não recebe. Mas, ó. Brincadeira. Nossa, que é tanta coisa. Nação, deixa eu terminar esse vídeo aqui e desejar pra você um dia abençoado. Tudo de bom. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Dá essa moral pra gente aqui. O canal é pequeno, mas a gente tá na batalha. Estamos tentando. Então se inscreve. Olha logo que tá me assistindo pela TV. Se inscreve aí. Pega o celularzinho e dá essa força pra gente, beleza? Um beijo. Fica com Deus. Mengão é show. Mas Deus... Deus é a mais. Tamo junto nação. Valeu!